Música Veja no Jornal da Câmara, segunda edição de hoje. Câmara Municipal de João Pessoa lança a programação de aniversário dos 70 anos da Casa Napoleão Laureano. Café da manhã com a imprensa e os detalhes do que está sendo preparado para comemorar as sete décadas de história do Legislativo Municipal. Termina amanhã o recadastramento dos servidores da Câmara e hoje à noite, encontro marcado com os vereadores e os moradores do bairro dos estados. Será no ginásio do Colégio HBE, o Câmara no seu bairro. Música Energia solar. No quadro Jampa Sustentável, vamos mostrar como reduzir o consumo mensal de energia com produção de energia solar. Uma opção de investimento para casas, empresas e condomínios. O Jornal da Câmara, segunda edição, o seu jornal do almoço, já começou. Música Boa tarde. E abrindo esta edição, nós vamos falar sobre o lançamento de programação de aniversário dos 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa. Foi hoje, num café da manhã com a imprensa, que foi apresentada. Veja na reportagem de Meire Alves. O lançamento oficial da programação de aniversário pelos 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa aconteceu durante um café da manhã, realizado neste hotel aqui na capital, aberto à imprensa. O evento contou com a presença dos parlamentares da casa e ex-vereadores, que prestigiaram o lançamento. Empresários e representantes dos veículos de comunicação de João Pessoa e o prefeito da capital, Luciano Cartacho, também estiveram presentes. Essa é uma data muito simbólica para a Câmara, para a cidade de João Pessoa. Eu tenho a honra, a alegria de poder fazer parte dessa história. Vereador por quatro mandatos da cidade de João Pessoa, na Câmara Municipal. E a Câmara é uma instituição que tem valorizado muito a cidade, tem nos ajudado a governar João Pessoa, a fazer mais pelo nosso povo, a melhorar a qualidade de vida da população. Em entrevista coletiva à imprensa, o presidente da Câmara, o vereador Marcos Vinícius, destacou a presença de autoridades do Judiciário e do Legislativo que vão participar das palestras e ressaltou a importância do trabalho feito pela Câmara ao longo desses 70 anos. A Câmara hoje vive um grande momento, um momento de resgatar sua história, resgatar seu momento histórico. Passaram lá na Câmara grandes vereadores, estamos fazendo um documentário para guardar essa memória, não só do vereador da cidade, mas dos ex-prefeitos e da imprensa, de vocês que cobriram e que cobram a Câmara Municipal de João Pessoa. Os 70 anos da Câmara serão comemorados em novembro deste ano, mas toda a programação foi divulgada com detalhes durante o café da manhã, com a exibição de um conteúdo audiovisual produzido pela TV Câmara. Durante o evento também houve o lançamento de um selo comemorativo dos Correios, uma forma de eternizar os 70 anos da Casa Legislativa Municipal. Esse é um selo comemorativo, não é um selo ordinário, produzido pelos Correios, através da Casa da Moeda do Brasil, onde um determinado órgão, pessoa, física ou jurídica, usa desse instrumento para fazer uma homenagem ao próprio, o propóculo, como é o caso da Câmara dos Vereadores. E o presidente Marcos Vinicius tomou essa iniciativa de eternizar esse evento de 70 anos da Câmara dos Vereadores. Os colegas da imprensa são muito bem-vindos sempre em todos os eventos da Câmara de João Pessoa, ainda mais num momento como esse que a Câmara resolve contar a sua história para a cidade de João Pessoa. Nós estamos muito satisfeitos com a receptividade e com o prestígio da Câmara junto aos órgãos de imprensa da Paraíba. E os 70 anos de existência da Câmara Municipal de João Pessoa serão comemorados no mês de novembro. Uma extensa programação começa já no início de outubro. Nós mostramos para você agora alguns detalhes dessa programação comemorativa que vai movimentar a cidade e envolver a população. A Câmara Municipal de João Pessoa completa 70 anos desde a sua reinstalação, em novembro de 1947, durante o processo de reestabelecimento da democracia no Brasil. De lá para cá, já se passaram sete décadas da casa responsável por representar o povo pessoense, legislar sobre assuntos de interesse do município e fiscalizar. E para comemorar todo esse trabalho, a Casa Napoleão Laureano preparou uma superprogramação que começa neste mês de setembro com um ciclo de palestras intitulado Câmara Aberta, Diálogos da Democracia. Até dezembro deste ano, grandes nomes do Legislativo e do Judiciário Brasileiro vão passar por aqui. Entre eles, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e o ministro Alexandre de Moraes. Também sinalizou presença nos festejos dos 70 anos da Câmara, o consultor legislativo do Senado, João Trindade. João Pessoa também receberá o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário e Henrique Ávila, do Conselho Nacional de Justiça. Do cenário político nacional, confirmaram presença o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito João Dória, além dos senadores Antônio Anastasia e Cristóvão Buarque. O ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, e o especialista em tecnologia e sociedade, Ronaldo Lemos, diretor do ITS Rio, também confirmaram presença. Os 70 anos de história da Câmara Municipal de João Pessoa também serão contados a partir do olhar de parlamentares, que passaram por aqui nessas sete décadas. O conteúdo foi somado a depoimentos de ex-funcionários, que resgatam toda a história da casa. Nós entrevistamos ex-presidentes, ex-vereadores, e conseguimos restabelecer não só a questão histórica, mas também restabelecer algumas verdades. Isso é muito importante. Sabemos que mais de 200 vereadores passaram pela Câmara Municipal nesse período. E todos, sem exceção, tiveram uma participação importante, contribuindo de uma forma ou de outra para melhorar a qualidade de vida da nossa população. O documentário será lançado no dia 1º de dezembro, num grande evento que acontecerá aqui na capital. Na oportunidade também serão lançados o sinal digital da TV Câmara e a Rádio Câmara, que está funcionando em caráter experimental desde o mês de junho. E nós traremos para você sempre as notícias com informações precisas. Nós teremos uma grande festa para a população de João Pessoa, que vai receber a primeira TV 100% digital da Paraíba, que é justamente a TV Câmara de João Pessoa, que foi a primeira que teve a ousadia de desligar o seu transmissor analógico, e está 100% digital. Além disso, nós temos a Rádio Câmara, que mesmo estando em fase experimental hoje, já está no dial de muita gente no carro. E não para por aí. Ainda nas comemorações de aniversário, terá o lançamento de uma obra literária contando a história dos 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa. E uma peça teatral sobre a vida de Napoleão Laureano está sendo produzida e encerra com êxito as comemorações. Essa programação de comemoração aos 70 anos da Câmara Municipal inclui a gente produzir um livro retratando toda a história da Câmara, recuperando a história da Câmara, porque há 20 anos atrás foi feito um livro comemorativo dos 50 anos. E agora a gente quer fazer um outro trabalho, mostrando que nesse período de 20 anos, duas gerações, muita coisa mudou, muita coisa se renovou. Também estamos trabalhando na perspectiva da montagem de uma peça de teatro, que ficou sob a responsabilidade do ator e do diretor de teatro, Tassísio Pereira. Ele conta a história de Napoleão Laureano, que foi vereador, foi fundador da casa, a Câmara dos Vereadores, inclusive, recebe o nome dele. E a gente está restaurando, digamos assim, uma história viva por meio do teatro do Tassísio Pereira. E a partir de agora, até dezembro, você pode ter acesso às datas e os detalhes da programação através dos nossos canais YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e no site da Câmara, cmjp.pb.gov.br. Vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco teremos o quadro Jampa Sustentável. Vamos falar de energia solar. Aqui no estúdio, a nossa entrevista é com Carolina Castro, técnica eletrônica do IFPB. Eu volto já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate-a como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto